Boa noite a todos. É com imenso prazer que a gente traz um pouco da nossa arte pra vocês e é com imensa alegria e um pouco de nervosismo que eu piso pela primeira vez num solo sagrado que compõe o palco de um teatro. Eu costumo dizer que a música é a minha casa e eu agora a ofereço a vocês, com as mãos trêmulas, mas de coração. Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando e te querendo Coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me abraçar Sem teu olhar pra me aquecer Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me aquecer Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem Sem tuas mãos pra me acalmar 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 Sem tuas mãos pra me acalmar